A planilha é número. Qual é o número? Eu não tenho emoção, não tenho sensação, não é nada. É número, é a realidade, o fato. Eu quero alterar esse fato, a planilha serve para isso. Eu analisar, ver onde eu estou tendo despesa que eu não poderia ter, ou que eu poderia diminuir, onde eu posso otimizar. Essa planilha é super importante para você se enxergar no teu negócio. Na parte monetária, como é que eu vou tornar viável o meu negócio? E olha, essa é uma das planilhas mais simples que tem para você preencher. Com certeza tem planilhas muito mais complexas, muito mais eficientes, eficazes, etc. Existem no mercado, você pode procurar para comprar, procurar orientação de contador para fazer isso, mas é uma planilha extremamente simples. E olha, essa é uma das planilhas muito mais eficazes.